Eu já quero externo a minha gratidão ao pastor Joel, que Deus abençoe vocês, seus obreiros, a todos aqui. Que Deus continue assaciando, ortogando no seu coração a bondade dele. Meus queridos, abra sua Bíblia comigo, o livro de Samuel. Samuel, meu livro de Samuel, você que trouxe o seu exemplar sagrado, nessa noite nós vamos falar um pouquinho de alguma coisa onde Deus cumpriu em nosso coração. Onde Deus nos trouxe, salientando algumas coisas, para que nós viemos aprender, para que nós viemos adorar ele, para que nós viemos entender porque Deus ainda nos ama. Aleluia a Deus. Eu quero ilubidiar você com palavras minhas, humanas ou da minha própria mentalidade. Mas eu tenho plena certeza que aquilo que o Espírito Santo trouxe à minha mente, ao meu coração, Cidade Curitiba, nós se preparemos, porque pregar, como um padeiro, vender pão amanhecido, chegar no mercado, na panificadora, ali você vê que tem um pão que é de um dia para o outro, que está até em promoção, mais barato. Hoje eu fui ali no mercado, acho que é Barão, comprar uns pãozinhos para vir tomar café da tarde, e um pãozinho que eu gosto, e lá em Curitiba eu não vi. Presta atenção. E é um pão que tem um, esqueci o nome, ele é um pão de água, acho que tem uma farofa em cima, assim, é... Não, não é um chineque, é o pão mesmo. E gostoso. E eu queria aquele pão, falei para a moça hoje, ali é tarde, tem, ela falou, vai demorar. E o que que eu fiz? Peguei o pão amanhecido, que estava no balcão, mas barato, e comi. Peguei em casa, onde eu estou hospedado, e comi. Mas não é a mesma coisa do que aquilo que está sendo formado, feito. Aleluia a Deus. É, ou implantado ali para que a pessoa coma quentinho. Então nessa noite o que Deus tem aqui, irmão, não é mesmo não. Vem nele, vem do trono do céu. Vem da minha vida. 1 Samuel capítulo 4, e o verso 21. O texto diz assim. Mas chamou o menino. E acabou. Ou, e acabou. Dizendo. Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse. Porque a arca de Deus Fora tomada. E por causa de Seu sogro e seu marido A arca foi tomada. E falou mais. Foi-se a glória. Ou melhor, foi-se a glória de Israel. Pois foi tomada a arca de Deus. Vou repetir somente a parte C do texto. Para que eu venha contextualizar nessa noite. Aquilo que está ortogado no capítulo 4, no verso 21. E falou mais. Foi-se a glória de Israel. Pois foi tomada a arca de Deus. Podem tomar o teu assento. Aleluia! Aleluia! Meus queridos. E meus distintos irmãos. Amigos e companheiros. Adoradores e servos do Senhor Jesus Cristo. Então, olhando no texto da história do livro de Israel. Ou no texto da história do povo de Israel. A gente entende que era uma época que a nação de Israel estava passando uma anexia espiritual. A nação de Israel estava passando momentos croncráticos. Era momento que a nação de Israel estava passando uma melancoria. A Bíblia diz que ele, junto com seus filhos, foi sacerdote no templo de Deus de Israel. A Bíblia diz que ele, um sacerdote, que julgou, que cuidou do templo de Deus por 40 anos. Agora, os seus filhos, cuidavam do templo de Deus, mas a Bíblia diz que esses moços, conhecendo a cultura hebraica, esses moços, sabendo os parâmetros de Deus, esses moços, entendendo que Deus tinha feito por intermédio dos seus antecestrais. Esses moços, entendendo que Deus era Deus na nação de Israel. A Bíblia diz que a Fenia e a Finéia, agora eles não estavam dentro do templo. Eles estavam para fora do templo. A Bíblia diz que quando as pessoas, ou aquelas pessoas que viviam naquela comunidade, próximo aonde estava o templo de Deus, aonde estavam os sacerdotes ali, julgando a nação de Israel, julgando as nações que vinham pedir conselho, que vinham pedir as suas orientações. A Bíblia diz que a Fenia e a Finéia, então, eles pegavam algumas coisas que eram apresentadas ao templo, como um sacrifício, eles pegavam o milhão da carne, que era apresentado como um sacrifício vivo e sacrifício ficário a Deus. A Bíblia diz que um certo dia, eles vão à batalha, eles vão à luta, eles vão à beleza. Mas o interessante é que quando nós olhamos o texto, nós podemos contextualizar, nós podemos verbalizar, entender que eles já começaram errado, que eles já começaram transgredindo a lei de Deus. Aquilo que Deus tinha determinado, agora o texto nos diz que eles indo para a guerra, eles levam a arca de Deus, eles levam a presença de Deus, eles levam aquilo que era mais precioso no tempo, não era o julgamento do sacerdote ali, não era a posições dos seus filhos, não. O que era mais valioso dentro da nação de Israel, era aquilo que estava sendo representado, que era a arca, que era a presença de Deus, aonde estava a autoridade, que era o cachado de Arão, aonde estava a lei para que o povo viesse ser dirigido ou governamentado, representado pelo aquilo que Deus tinha determinado, e aonde estava o maná, que também simulizava ou o pão vivo ou a graça de Deus. Agora a Bíblia diz que então, eles levantam a arca, eles vão para a guerra contra os filhos de Deus, mas a Bíblia nos diz que, primeiramente, primeiro fator, eles já foram de uma maneira não sucinta, eles foram de uma maneira não orientada por Deus, eles foram de uma maneira voluntária e sobre eles mesmos. A Bíblia diz que então, quando eles vão à guerra, os filhos de Deus, como a maioria, aleluia, sobre a nação de Israel, quando eles vão à beleza, a Bíblia diz que os filhos de Deus agora ao crime, aperta, os filhos de Deus enxergando, a Bíblia nos relata, que então o Fini e Finéias, eles se apavoraram. O texto nos contextualiza dizendo que ali então eles mataram o Fini e Finéias. A Bíblia diz que um moço, um levita, uma pessoa chega até aonde estava o povoado, aonde estava o templo, aonde estava o tabernáculo, aonde a arca era guardada, aonde a arca ficava, vieram trazer a notícia, dizendo, ei, ei, o Fini e Finéias é morto. A Bíblia diz que é agora, então Eli ouvindo isso, a Bíblia nos relata, Eli já amansado de idade, Eli já é uma pessoa pensada, Eli já é uma pessoa que estava errançoso, cansado, vadigado durante a sua vida, a sua mente já estava turbulenta. Ah, o texto nos diz que agora ele é preocupado, porque Eli sabia como os seus filhos se comportavam, o comportamento temporal, segundo a psicologia crítica nos diz, se nós, irmãos, se preocuparmos, o nosso corpo, ele não relaxa bem, ele não dorme bem, ele fica numa melancoria, ele fica agitado, agora Eli, ali vai sob uma pressão, porque ele sabia que não era dos seus filhos, mas sim, o que estava ali em jogo, era a arca de Deus, era a presença de Deus, era aquilo que Deus cuidava, era aquilo que Deus se manifestava, agora a Bíblia diz que Eli agora, então quando ele recebe a notícia, ele estava numa cadeira se balangando, ele estava esperando, eu creio eu, que a sua mente estava pensando, ei, eu creio que o povo vai trazer a vitória, a arca vai voltar novamente, mas o interessante é que não, quando esse moço, no capítulo 4 e no verso 12, quando esse moço veja a mitra da cidade, e veja a mim, ele vem trazendo a notícia, ele chega ali, entra dentro do meio do povo, o texto nos diz que Eli agora preocupado, como ele ouve, a Bíblia diz que Eli, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre, agora o texto também nos diz, que quando ele vai falando, a notícia chega, no capítulo 4, no verso 19, quando o aleluia que ele mostra o pejamento, ele fala, o texto nos diz que a mulher de um dos sacerdotes de Finesa, a Bíblia diz que quando ela chega, ela estava grata, ela ouve a notícia, ela vê que a arca foi perdida, por intermédio daquilo que ela ouviu, a Bíblia diz que na hora, ela começa, aleluia, ela morre, mas ela tem o aleluia que ele vem, não nasce, agora eles colocam o nome daquele menino, e acabou, foi-se a glória de Deus, nessa noite, meu querido e meu amado irmão, eu fiz essa conjuntura, eu fiz essa introdução, para que você possa entender, ei, nós estamos aqui sim, adorando a Deus, mas eu quero te dizer nessa noite, como profeta do Senhor, eu não conheço a sua vida, eu não conheço o seu ministério, quem sabe até o dia de hoje, você tinha perdido a arca de Deus, quem sabe até o dia de hoje, você tem, aleluia, perdido aquilo que Deus te deu, mas eu tenho uma notícia, a arca pode ficar, sete e meias, aleluia, no arraial dos filhos teus, mas quando Deus autorizar, ela vai chegar, 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 a Bíblia nos diz, salmo capítulo 30 e verso 5, o sono pode durar uma noite, mas pela manhã, vem a alegria, vem a alegria, vem a alegria, quem sabe até o dia de hoje, a arca não chegou, mas o meu Deus está dizendo, vem, ela está entrando agora aí, a presença de Deus, vai voltar, 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 a presença de Deus, vai voltar, pastor Joel, vem, Deus, eu quero te dizer, ainda que a arca esteja, no arraial dos filhos teus, eu quero, eu quero, não é nessa noite, liberar uma palavra profética, ei, Deus está olhando no céu, sim, para instalar, o povo estava perecendo, mas Deus falou, ei, chegou o tempo, venceu o tempo, agora a minha glória vai voltar, e a minha glória vai voltar, e quando a arca vai, ela se leva ao templo de Itagão, o texto nos diz isso, aquela arca linda, perturbada de ouro, madeira de acássia por dentro, aquela arca que representava a glória de Deus, aquela arca que representava a soberania de Deus, aquela arca que representava a grandeza de Deus, a extensão de Deus, quando fala de ouro, a arca era investida, fala de graça, quando fala de ouro, quer dizer de uma coisa, que pode passar pelo fogo, mas não é consumida, quando fala de ouro, o texto nos diz, ela não é algo rico, eu quero te dizer, aqui nessa noite, a arca da mão de pessoas errada, irmãos, é o problema, a arca na pessoa de mãos errada, irmãos, leva a queda, a arca na mão de pessoas erradas, irmãos, não conduz direito, a arca na mão de pessoas erradas, irmãos, leva pessoas ao desespero, Ei, como a arca estava na monta infinita e finéias, a nação não estava indo bem, mas o interessante é que Deus já estava preparando uma pessoa para conduzir a arca, eu quero aproveitar aqui nessa noite, fica tranquilo, fica tranquilo, que Deus já está preparado. Segura aí, Deus estava preparado, sete meses, na mão de pessoas erradas a arca, mas não era onde ela estava, era a forma que ela estava sendo conduzida, E agora o interessante é que Deus não precisa de ajuda, Deus é imutável, Deus não é estático, na coenomia nós entendemos que Deus é diferente, nós pensamos de uma maneira, Deus age de outra, Nós vemos na ótica humana, Jesus vem na, aleluia, na ótica divina, Nós temos o nosso tempo, a nossa hora, Deus trabalha com o tempo dele, que é cairós, que é o tempo dele, a arca ficou sete meses, estava na mão dos filhos teus, a nação estava preocupada, muitas vezes nós ficamos preocupados, será que Deus vai abençoar? Será que Deus vai manifestar a sua glória? Mas o interessante, que tinha uma pessoa chamada Béria Dom, essa pessoa estava lavrando, essa pessoa estava tranquila, ela tinha ciência, ela tinha plena convicção, que a arca ia voltar para a nação de Israel, que a arca ia voltar para a bunda de origem, nós podemos pensar que parece que Deus nos esqueceu, que nós perdemos a presença de Deus, mas o interessante que não, irmãos, aquilo que é de origem para mim e para a tua vida, vai voltar no mesmo lugar! Agora serve mesmo a arca, parece que já não sentimos mais a presença, parece que estamos vazios, não conseguimos fazer mais nada para Deus, parece que as portas fechou, parece que não tem mais saída, a nação estava, meu, isso, a nação estava melancólica, ditada, estava preocupada, é assim, quem é mãe, quem é pai, quem é família, quem precisa pagar, para pagar a luta, para pagar o aluguel, nessa temos são eles, já você vai para o lado, já você vai quebrar a cadeira, já você vai para o pastor, aleluia! A nação estava assim, porque perderam a presença de Deus, eu quero hoje aqui, a minha parede, a nação brasileira ainda tem a presença de Deus, ainda do pecado também da igreja, ainda que pessoas estão pregando o evangelho, se vendendo, vendendo o evangelho, falando, olha, eu corto, vendendo o evangelho, fazendo preso com o evangelho, ainda que muitos pastores, estão deixando o pecado em cima do púlpito, ainda que muitas pessoas estão julgando você como a velha, porque já não conseguem orar, está dizendo que perdeu a água, está em pecado, mas eu quero te dizer aqui hoje, Jesus é o Jeová Sabaote, Jeová Tisiqueno, ele ainda ama a nação brasileira, ele ainda ama aquele que faz a roupa de Deus, ele ainda prospera! Levante a mão, levante a mão, levante, levanta, levanta, eu vou pravetizar, vai chegar, vai, 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 eu quero ver se pega o orador, eu quero ver se eu desce, a rua, ela serve, ela sai, ela chão, essa é minha presença então, essa é minha presença, essa é minha graça, sai do anão e mata agora, sai, sai, eu vou pravetizar, o rapa sai, o rapa cai, ele ainda tem que deixar, o rapa sai, o rapa sai, recebe, 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 olha aí, olha aí, a arca está chegando, olha aí, passou de mão, a arca está chegando, recebe a presença, me deu pra ir, me deu pra ir, segura aí, agora, a arca, ela está vantei, ou na mão de pessoas erradas, sendo conduzida, mas o interessante, quando Deus manda, quando Deus fala, irmão, é ele que orienta, ele é um ensinador, discipulador, a Bíblia diz, que Deus agora, autorizando, manda, um tipo de praga, manda, um tipo de enfermidade, uma, uma, uma contaminação, começou a sair tumores, sabe o que Deus está me dizendo? Por que que tem pessoas que estão enfermas aí fora? Pessoas que não conseguem prosseguir no caminho mais, querem levar a arca, mas não estão aptos para levar a arca, estão caídos ainda, pastor, chega aqui, parece que quer ser, um super homem, chega ali na igreja, não querem reconhecer, que tem que começar do zero. Agora, a Bíblia diz que a arca, Deus fala assim, olha, vocês não devolveram o que é dele, de Deus, enquanto vocês vão andar para onde ela é de origem, vocês não vão parar com esses tumores, mas o mais interessante, irmão, que a arca voltou, mas tinha que botar com preço, sabe o que Deus está me dizendo hoje aqui, irmãos? aí nós falamos que os bancos faziam para o Enxipo, Deus vai mandar, mas tem que vir com preço, pagando preço! agora a Bíblia diz, agora a minha Bíblia fala, irmãos, que quando a arca, ela chega, ela entra na casa, ou no território, de uma pessoa, em Edom, a Bíblia diz que ela chega na casa de Obede, em Edom, o texto, lá em Josué, capítulo 21, a minha Bíblia nos relata, a minha Bíblia acontece com a lisa, dizendo, que Heberde e Edom não era qualquer um, Heberde e Edom, ele fazia parte, da segunda divisão, da história, Obede e Edom, todo mundo fala, mas a arca foi na casa dele, sim, foi, mas se você vê a origem de Heberde e Edom, ele vem da origem, ele era um, aleluia, ele era um levita, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos fala, que ele pertencia, a tribo de Efahim, a Bíblia nos diz, que ele era, de uma região, chamada Bet-Erom, Bet-Erom, era uma das cidades, aleluia, ele também, pertencia os quartistas, se você vê na geografia, na história da Bíblia Sagrada, Efraim, era o filho primogênito de José, Efraim, recebia a bênção do seu pai, mesmo ainda o seu avô Jacó, não querendo abençoar, ele, mas a Bíblia diz que José, põe a mão, de Jacó, sobre a cabeça de Efraim, e autoriza, libera a bênção, sabe o que eu quero te dizer, que hoje, ei, a bênção não é para a Manassete, não, a bênção era para o Efraim, que era o primogênito, sabe o que Deus estava dizendo, ei, Ebedon, a arca vai voltar, mas sim, existe uma ainda, que está no campo, que era você, ei, Ebedonão, a arca vai ter que passar na sua casa, a arca vai ter que passar na sua presença, a Bíblia diz que quando a arca chega na casa de Ebedonão, Deus abençoa a casa de Ebedonão, sabe o que Deus está dizendo aqui? que a presença de Deus, ela chegou primeiro na sua vida, ei, você acredita nessa palavra, então levanta a sua mão agora, recebe, recebe a bênção de Deus, recebe a graça de Deus, recebe aquilo que Deus te deu, por direito, recebe, recebe, recebe agora, eu dou um minuto para você adorar, sai da carne, sai da carne, olha meu teu coração agora, alimenta o teu Espírito Santo, chega, a igreja hoje está em festa, mas estamos adorando a Ele, a Ele, orava chai, orava carava choc, merda e daia, adora, 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 dou uma massa para Deus, dá-lhe minha massa para a Deus, e share, segura, segura, Segure O interessante Vamos falar ali para nós Quando a arca está indo Tem algumas pessoas que querem ajudar Mas Deus Eu já falei, Deus não precisa Ele sabe conduzir Ele sabe levar da maneira certa Deus não precisa Do conselho do homem Mas Deus é o conselheiro do homem Deus não precisa Daquilo que o homem faz Mas Deus capacita o homem para fazer Deus não precisa Daquilo que o homem tem Porque ele é a dona de tudo Olha Deus Quando o texto nos diz que a arca Estava indo novamente No lugar de origem No lugar definido dela A presença de Deus Não é no mundo A presença de Deus não é no bailão A presença de Deus não é no prostituto A presença de Deus não é no ponto de tráfico Mas a presença de Deus Ela é origem aqui nessa noite Porque onde a arca de Deus chegou A Bíblia diz A Bíblia fala Que ali onde ela parou Na casa do Bé-dedor Por três meses Foi glória de manhã 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 Sabe o que Deus está me dizendo aqui Se Deus está chegando na tua vida E você é crente de manhã E você é crente de manhã Você é crente de parte E você é crente de noite Beleza 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 Tuve melhor Que interessante Murna na cabeça Beleza Segura aí meu filho Segura Quando o boi tropeça, algumas coisas, ele não atropessa. Algumas pessoas, irmãos, tropeçam. O interessante é que nós quer dar uma ajudinha. Agora a Bíblia fala que tinha uns moços conduzindo. Já estava conduzindo da maneira errada. Davi estava indo, vendo a arca ser levada. Mas a Bíblia nos diz que tinha um moço chamado Usa. Ei, ele pega e segura a arca. Segura a presença de Deus falando, eu tenho o meu jeito. Eu tenho a minha habilidade. Porque eu conheço quem era Davi. Eu conheço quem é o Deus de Israel. Mas sabe o que Deus está me dizendo aqui, obreiros, igrejas, o Senhor. Nós estamos vendo a gente passando. Mas Deus não quer que nós tenhamos a judia brasileira. Um gentil brasileiro não. Deus apenas quer que nós obedeçamos a presença dEle. E o reto Ele faz. O reto Ele controla. O reto Ele está na direção. O reto Ele está na frente. A Bíblia diz que agora, quando Ele tenta segurar a arca, tenta segurar a presença de Deus. Que ela não é estática, mas ela morda. Ele é um tílimo. Que fica girando. A Bíblia nos diz que agora, que usa então, Ele tenta segurar a arca. Ele coloca as suas mãos. Mas o interessante, que quem quer fazer do jeito dEle, que quem quer fazer da maneira dEle, Ei, acaba morrendo. A Bíblia diz que usa, morreu. Ei, faça do seu jeito. Continua assim. Ei, eu estou pecando, mas estou louvando. Eu estou pecando, mas estou pregando. Eu estou pecando, mas o pastor não está vendo. Ei, é por isso que você já não glorifica mais. É por isso que a tua casa não acontece. É por isso que a tua casa, Deus não desce mais do milagre. É porque está morrendo. Está morrendo. Está morrendo como usa. Mas a Bíblia diz que Davi agora se levanta. Ele se lamenta, ei. Pela vida daquele moço. Mas Davi, olha. Davi agora, ele teme a Deus. Ele se lamenta pela vida desse moço. Agora Davi fala. Ei, Jeová. Leva você a arca. Porque quem estava conduzindo não estava rápido. Quem estava conduzindo estava de maneira errada. Quem estava conduzindo estava perdendo. Quem estava conduzindo estava caindo. Ei, irmãos. Eu vou falar que hoje, sabe por que a cidade de São Francisco não prospera mais? Porque teve as comas conduzindo a arca diferente. Sabe por que? Aleluia. A cidade de São Francisco, irmão. Deus não abençoa mais do que é para abençoar. É porque tem pessoa que está pegando, ainda está em cima do ponto. Tem pessoa que é para te abençoar e não te abençoa. Mas Deus está dizendo. Vai morrer. Deus não abençoa mais do que é para abençoar e não te abençoar e não te abençoar e não te abençoar. Para preservar a Babilônia. Sabe o que eu quero te dizer aqui hoje? Deus está te preservando. Deus está te preservando. Levante a sua mão e receba a graça. A graça. A graça. A graça. A graça. Eu lembro, irmãos, quando eu estava conduzindo a arca de maneira diferente. Caído, mostrado que é aqui a presença de Deus. Quem perde a arca, ninguém quer andar com ele mais. Quem perde a arca, ninguém quer comer uma pizza com ele mais. Quem perde a arca, ninguém tem prazer de sentar do lado dele mais. Quem perde a arca, irmãos, está mais perdido do que a própria arca que estava na mão do Filisteu. Mas, pelo menos, a arca estava sendo cuidada, mesmo o Filisteu. Mesmo ele não sabendo o que significava aquilo, pra quem adora a Deus, pra quem tem experiência com Deus. Mas o interessante, irmãos, não era da maneira, aleluia, que estava a arca. O interessante é a maneira que Deus ia fazer novamente com a arca. A Bíblia diz que agora, no capítulo 13, a Bíblia nos fala, no verso 12, temeu Davi. Aleluia, Deus, naquele dia, disse, como trarei de novo a arca de Deus. A Bíblia diz agora, no capítulo 13, e no verso 14, ou melhor, no verso 13, Davi dizendo, Ei, pelo que Davi não trouxe a arca para si, ei, ele não trouxe a glória pra ele, não. Ele disse, eu vou levar no lugar onde merece. Eu vou colocar no lugar onde é de origem. Eu vou colocar no lugar onde ela foi designada. Agora você vai entender, porque a arca foi na mão de Obede e Edom. A Bíblia diz que Davi falou, ei, Davi fala no verso 13, dizendo, Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, não. Mas a Bíblia diz, mas fez ele levar a casa de Obede e Edom, O Jepeu, que era de origem de Efraim, que era, ei, aleluia, o Levita. A Bíblia diz agora, no verso 13, no capítulo 13, verso 14, assim ficou a arca de Deus com a família de Obede e Edom. Três meses, três meses, em sua casa, e o Senhor abençoa o Ebede e Edom. É tudo o quanto ele tinha, é tudo o quanto ele tinha. A Bíblia diz que está dizendo, a arca vai chegar na sua vida, a arca está bom, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Onde você é a arca, 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 Então adora, então adora, então adora, então adora, agora Eu estou recebendo pra casa meu poder aqui Eu estou sendo tocado pra Deus agora Então receba a arca Aonde a arca estava na casa meu dedão Deus abençoou Deixa ele voltar Deixa ele voltar Começa a adorar mesmo novamente Começa a adorar novamente Começa a glorificar novamente Deixa 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 Você que está vivendo nesse vídeo Deixa ele voltar na tua vida Não perda Não perda Não perda a arca Não perda a arca Não perda a arca Não perda a arca Olha a arca aí Ela caiu tudo nessa igreja Ela caiu, ela caiu, ela caiu Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Ela caiu, ela caiu Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa 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 Olha aí Deixa A arca Não perda 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 o tempo Então Se você vai Se você vai Não perda a arca A gente chama ele mesmo da sua vinda. Receba a redação pra sua gata, pra sua família, pra sua difério, pra sua chamada. Receba agora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pega, Jesus, pega, 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 pega. A ministério, seja cheio, seja cheio da certeza. Direito. A rádio vai chegar. Tem pessoas que vem pra mim, olha aí, Deus, na cidade de São Francisco, vai voltar a arca de novo. Ele vai trazer a presença dele. Então tenha cheio, cheio, cheio. Recebe a presença dele. Adora. Deixa o Espírito Santo te encher agora. Irmão, sai da casa, irmão. Para de me aburrar. Para de me aburrar do pastor. Para de me aburrir minha. Para de achar falha. Vamos lá e eu fornei. Arca de café, Las Vegasi entrar na sua vida. intensive. Ele não foi para lá. Ele não foi para lá. Vai me fazer parte de mim. Vai me fazer parte de mim! Calue! Teram! 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 Teram 3000 dias. Te ens senses. Desce! Desce pois! Tobias! Olha aí, olha aí, olha aí, venha a esquerda! Levou-lhe na capa! Agora! Depois que a Arca chegou, a Bíblia diz que Davi levou para... Pará, Xeru, Zalém! Primeiro tem que passar pelo processo de humilhação. Segundo tem que passar pelo processo de preparamento. E o terceiro lugar, você tem que adaptar para que a presença de Deus venha a permanecer. O que Deus está dizendo aqui? Nós temos, irmãos, que se enquadrar com aquilo que Deus vem falando no culto de ontem, no culto de semana passada, no culto do mês passado. Bem, agora a Bíblia diz que Davi estudou, imagine, sete anos a Arca, ou melhor, sete meses a Arca no Arraial dos Filisteus. Agora a Bíblia diz, três meses, na casa de uma pessoa que era levita, por direito, podia conduzir a Arca, poderia levar a Arca, poderia apresentar a Arca no lugar de Oriche. Agora o texto nos diz, para eu finalizar aqui, no capítulo 15, a Bíblia diz que Davi fez também armar casas para si mesmo na cidade de Davi. E a Bíblia nos diz que ele preparou um lugar para a Arca de Deus. E ali armou a tenda. Sabe o que Deus está dizendo para você? Deus, a partir de hoje, ele vai mudar a sua história sim. Deus, a partir de hoje, ele vai levantar o seu ministério sim. Deus, a partir de hoje, vai revolucionar a sua vida. Mas você tem que estabelecer a tenda. Ou melhor, vou traduzir para você. Não você ficar de um lado para o outro. Ficar onde Deus te chamou. Para você, receba a Arca. Conduta a Arca. Nessa noite eu quero ver aqui. Tem pessoas preparadas hoje? Tem pessoas para conduzir a Arca? Para receber a presença de Deus? Então dá um nome. Então dá um nome. Então dá um nome. Um nome. Não dá um nome. Tá, não, tá, não. Eu quero, então! É meu irmão! Tá, não é meu filho! Eu quero zerar agora! Em corazinho! O prazo genocente, é sei o que meotti! É cheia na boa. O prazo genocente, na imócrição e noci. Ele vai cortar dumora. O prazo genocente, Makara's imune! oil pretty hemp callie, Opa, um gozoho, garancinha... Boa, um gozo genocente ou em cima wilão Tchau.